Quando a primavera chegar florindo, raiando cor Eu vou ver, eu vou ver Ver passar os rindo, cantando versos Solar aberto pra deitar, pra deitar E a noite quente, estrela confeitar Lençol de céu me faz valer A rede, o resto, casinha em fronte ao mar O que eu mais quero é ter você Ter você sorrindo, teu cheiro perto Assim eu desperto Perfumer Perfumer Me descanso o verbo A paz alcanço Contigo eu danço É tão bom É tão bom É tão bom Falsa errante Acorde e solta o ar Me embala a cena com você Juntinhos Amantes O resto É pra enfeitar O amor Amigo do Prazer Amor 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 A cada momento Vem junto ao vento A voz do tempo A cantar A cantar Hinos de desejo E mais de um beijo Clichês de um tempo Deixa estar Deixa estar A paixão Dona desse lar Cada objeto Lembro que Os discos Os gestos Instantes Pra guardar Neste singelo Calaféu Se todo esse clima Trouxer a rima Eu me despeço Pra dizer Pra dizer Pra dizer Que A primavera É quanto mima Saudosa sim na florescer Florescer Me despeço Eu me despeço Eu me despeço Tomeu